Um aspecto importante no Ayurveda, um Siddhanta, nesses que a gente está estudando no capítulo 2, é a pergunta de como que um sistema pode funcionar saudavelmente. Qual é o objetivo metabólico do Ayurveda? O objetivo metabólico do Ayurveda é fazer com que o processo de reconstrução do corpo esteja acontecendo de uma maneira adequada. Reconstrução não só, manutenção. Isso é chamado de Datu Samya. Então, enquanto vocês estão lendo os livros mais indianos na coisa, eles falam que o objetivo do Ayurveda é Datu Samya. E você, digamos assim, ah, ok. Se são o que vem, a gente vai falar sobre hoje. E, digamos assim, coroar com a cereja do bolo. Mas antes da cereja do bolo, a gente tem que falar do bolo. Ok? E tem um verso que é muito conhecido no Ayurveda indiano, que é que o teu corpo não é nada mais, nada menos, do que uma amálgama, do que uma grande estrutura de três características. Ali vai ser chamado de Doshas, Datus e Malas. Ok? Nesse contexto, Dosha vai significar Vata Pitikafa. Datus vão significar os sete datos fundamentais. E Malas, a princípio, vai significar majoritariamente Purisha, Mutra e Sueda. Cocô, xixi e suor. Só que qual é a importância disso? Até aí você fala, ok, blá, quen, pra você, sabe? Quen. Falou, mas não disse, certo? O que isso tem de importante pra gente, do ponto de vista do estudo, da fisiologia, anatomia e etc. Ayurveda? É que, de alguma forma, analogamente, o estudo de Vata Pitikafa é o estudo da fisiologia ayurvédica. Como que uma estrutura funciona? Certo? Os dados é o estudo da anatomia ayurvédica. Onde a função acontece? Acontece nos dados. Então, Vata Pitikafa, eles sempre vão estar, de alguma forma, agindo em datos. Elas nunca vão estar agindo etéricamente. A fisiologia sempre vai estar acontecendo na anatomia. A anatomia sempre vai estar dando suporte para a fisiologia poder acontecer. Até aí, nada de mais. Certo? Se você for estudar medicina ocidental, você tem matéria de fisiologia e de anatomia. Certo? Porém, o estudo do entendimento do processo da vida, no Ayurveda, tem um outro tripé. Tem um outro pé no tripé. Que é essa parte esquisita do estudo dos malas. Na nossa sociedade, na nossa visão da medicina, cocô, xixi e suor são subprodutos metabólicos. São rejeitos metabólicos. Melhor do que subprodutos metabólicos. Ok? Que é assim, você comeu o pepino, você tirou a casca do pepino, o pepino você jogou fora. A casca do pepino você jogou fora. Pronto. O lixo dentro do pepino, a casca do pepino dentro do lixo, não está fazendo nada de benéfico para a tua vida. Na visão ocidental. Ok? Então, anota aí, por favor. A casca do pepino dentro do lixo da tua casa, não está cumprindo nenhuma função benéfica para o teu corpo. Ele está apenas atrapalhando. Você tendo que tirar o lixo. No máximo, aí a gente vai ter uma outra visão, que é a visão da cor e posteira, na perspectiva do Ayurveda. Pelo menos assim, do ponto de vista ecológico, a gente pode dizer que a composteira ajuda o sistema a ter mais capacidade de se regenerar ecologicamente. Certo? Em vez daquilo virar um lixão. Só que do ponto de vista ayurvédico, você só é capaz de entender todas as funções da fisiologia com o primo pobre das excretas. Por mais que as excretas não tenham um papel importante do ponto de vista anatômico, O funcionamento de Vata Pitikafa depende da presença dos malas no teu corpo. Então, esse conceito é um conceito que a nossa medicina ocidental não tem palavra para dar importância a essa tríade do Oxedato Mala. A nossa visão ocidental fala de anatomia e fisiologia, ou fisiologia e anatomia, a ordem que você preferir, que não é tão fundamental ter uma ordem. É A e B, é dois lados da moeda. Ok? Só que nesses dois lados da moeda, o Ayurveda tem uma barra entre eles, tem um outro elemento, que é Mala. E do ponto de vista ayurvédico, o funcionamento fisiológico de Vata Pitikafa, ele pode perturbar Vata Pitikafa, ou seja, a fisiologia pode perturbar a fisiologia. Vata Pitikafa pode perturbar os datos, ou seja, a fisiologia pode perturbar a anatomia e a tensão. Vata Pitikafa pode perturbar os malas. Então, de um ponto de vista fundamental, para o Ayurveda, cocô, xixi e suor não é só bosta. Cocô, xixi e suor são processos que fazem parte do reino fisiológico fundamental. E não aquele tipo que está esperando ser jogado fora. Exemplo, que é um exemplo bastante citado no contexto ayurvédico. Tem doenças como tuberculose, que a gente modernamente chama de tuberculose. Onde o corpo da pessoa está tão fraco, tão fraco, tão fraco, tão fraco. Que o corpo naquele instante só consegue se apoiar, não nos datos, mas nos malas. De uma forma bastante chula, a gente poderia dizer que a pessoa está pegando comida do lixo porque não está tendo comida no supermercado. E se naquele momento que a pessoa está com constipação, você faz um processo de purgação para ela evacuar, ela pode entrar em um estado de choque e morrer. Esse é um exemplo extremo. Para vocês entenderem como que o Ayurveda coloca os malas dentro do processo de vida e não dentro do processo de morte. Na nossa visão ocidental, cocô, xixi, etc. São sinais de que o corpo morreu, sabe? Tipo, em vez dele ter virado carne, músculo, sangue, etc. Ele virou cocô, seu bosta. E no Ayurveda você fala, ó bosta, você que é grandiosa, você que é tão importante, ó xixi, ó suor. Todos vocês e os outros, gemela, aí o negócio do umbigo, e aí vai fumaça. Todos eles fazem parte do processo de sustentação, aí é a palavra que é importante, transitória, do processo fisiológico. Dato é aquilo que sustenta o corpo e não deve ser retirado do corpo após um determinado tempo. Ele deve ser reconstruído. Ok? Então, por exemplo, pego um exemplo de tipo uma parede. Essa parede, ela foi desgastada, então ela precisa ser repintada. Ok? Mas você não tirou a parede e botou outra. Ok? Agora, a orquídea. A orquídea, ela só serve para gravação enquanto ela está com a florzinha bonitinha. Depois que a florzinha ficou... Aqui, ó, uma murchinha. Depois que a florzinha ficou murcha, ela precisa ser retirada. Ela já não está mais cumprindo a função. Então, atenção para essa frase. Dentro do contexto que a gente está conversando, a orquídea é um mola. Ela, depois de determinado tempo, ela tem que ser removida de cena para que outra orquídea possa parecer de outra cor em outro vídeo. E, enquanto isso, ela está cumprindo função. Ela está, de alguma forma, se relacionando com a parede. Ela está servindo de palco de retroalimentação do Vata Pitikafa. Agora, agora você descansa na cadeira, porque se, tipo, passar muito em cima, você fala, capítulo 4, já vem aí, olhei, 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 olhei. Mas, existe uma porta dos fundos do dato para o Vata Pitikafa e do Vata Pitikafa para o dato. É mais ou menos a seguinte a história, não é, Veda? Quando você está formando o plasma, o Rasa Dato, o subproduto, o mala, do processo de formar o Rasa Dato, é Kappa. Então, a gente refaz Kappa ou Kappa ao fazer Rasa. Enquanto esse Kappa está funcional no nosso corpo, ele circula. Quando ele não está mais funcional, ele vira xixi. E aí, quando ele vira xixi, ele fica um tempo na nossa bexiga, esquentando o nosso corpo e mantendo a estrutura daquilo tônica. E depois que ele gastou aquele prazo de vencimento dele, aquele prazo de validade, ele é purgado para fora do sistema. Então, olha só a visão do Ayurveda de integrar a anatomia com a fisiologia. No processo de refazer a anatomia, Vata Pitikafa é reformado. Eu falei só do Kappa, mas que seja, isso tem para o Vata Pitikafa. Então, o subproduto do dato é em algum grau Vata Pitikafa. Enquanto o Vata Pitikafa está funcional, ele circula pelo corpo. Quando o Vata Pitikafa para de estar funcional, ele é levado para fora do corpo através de Purisha, Mutra e Sueli. Onde, basicamente, Purisha vai levar Vata para fora do corpo, que a gente chama de cocô. Mutra, basicamente, vai levar Kafa para fora do corpo, que a gente chama de xixi. E Sueli vai levar a pinta para fora do corpo, que a gente chama de suor. Então, isso é uma visão de relação fisiológica muito diferente de uma ideia de que você tem o osso de um lado e você tem a circulação sanguínea do outro. Você tem o coração... Desculpa, vamos fazer de uma forma que fica com uma relação um pouco mais evidente. Você tem o coração de um lado e o processo de circulação do outro. Ok? A nossa visão ocidental enxerga o mundo dessa forma. Você tem o coração bombeando o sangue, o sangue circulando. Uma estrutura e uma função. Ok? Só que a nossa medicina estuda a estrutura para entender a função. Via de regra. Estuda o cérebro para entender a consciência. Estuda o pulmão para entender a respiração. Ok? O Ayurveda ele fala mais ou menos o seguinte. Toda a vida é criada a partir de função. Então a gente estuda o Vata Pitikafa para entender como que o Vata Pitikafa de alguma forma se apoia nos dados. Ao se apoiar nos dados o processo de reconstrução dos dados gera uma reproalimentação de um novo Vata Pitikafa para o corpo atuar. esse novo Vata Pitikafa que a gente chama de célula vermelha sabe lá destrói a célula vira a brilhubina depois aquilo vira a ureia. Então essa noção da ureia o Ayurveda vai chamar isso da excreta do pita em algum grau. Mas é um processo onde ele vê todo um circuito de Vata Pitikafa gerando um processo fisiológico onde tem estruturas mais permanentes que devem ser para sempre mantidas estruturas mais transitórias que enquanto estão ali estão ajudando as estruturas permanentes a poderem se manter. E dessa forma a gente sai da ideia de que cocô, xixi e suor são apenas rejeitos metabólicos. Ok? Eles são subprodutos metabólicos em translado em transição em transporte em conexão sabe quando você chega num aeroporto para ir para outro e você está em conexão? Certo? E essa visão dos malas no Ayurveda eu não sei se vocês já viram isso mas quando eu estava escutando lá os Bobodas sei lá quantos anos atrás ele fala assim Vata Pitikafa vocês sabem que são doshas alguns de vocês sabem que eles também são dados mas eu pergunto quem de vocês aqui sabe que eles também são malas aí todo mundo hein? que os Bobodas é meio da pá virada né? aí isso só para a gente fechar porque quando a gente vai falando de Panchakarma é importante o estudo do Panchakarma é você ter a garantia de que o Vata Pitikafa que estão sendo formados em malas no teu sistema nesse momento estão adequados se isso está acontecendo todo o processo fisiológico acontece de uma maneira adequada um exemplo importante para a nossa sociedade é deixa os os garis de greve e você vê como que a sociedade para de funcionar em três dias certo? se você deixar o sistema de limpeza urbana parado ele você rapidamente vê o caos que é então Vata Pitikafa enquanto malas se eles não estão suficientemente funcionando bem ali o corpo fica doente com muito mais facilidade e a gente vai falar de húdios também etc então vamos às perguntas a orquídea no exemplo da gravação do vídeo é considerado como um mala em qualquer estado ou só quando murcha ele é um mala no estado que tem que ficar dentro do corpo quando ela está bonitinha ele é um mala que tem que ser purgado quando ela está murchinha ela não deixa de ser orquídea porque ela está murcha isso é uma orquídea mala tem que ser jogada fora esse daqui é uma orquídea não joga isso fora ainda não joga ele está cumprindo o papel dele ok isso é o nosso dosha dato mala siddhanta entender a inter-relação dessas três coisas e porque que a visão ayurvédica fisiológica enxerga esses três tripés aí sessão que vem a gente põe a sereja do Ojas no bolo vamos às perguntas namastê